Bom gente, hoje nós vamos mostrar a vitrine que tá linda em preto e branco, porque preto e branco é sempre maravilhoso. Olha esse vestido, que é de um tecido bem fininho. A gente colocou com esse casaco em tricô, pra ficar mais quentinho. E como ele é um tricô mais simples, assim, desse comprimento, fica pra todo dia. E se vocês querem usar pra uma festa, uma coisa mais arrumada, a gente tem essas mantinhas aqui, que é bebeludo, tipo uma pastinina. Olha que graça e que delícia. Então vocês podem fazer outra roupa, tirando o casaco e botando essa pastinina. Agora nós vamos pra esse aqui, que a gente montou a calça branca com a blusa preta. Mas quem quer, pode fazer todo o conjunto em branco, que fica lindo. E quem quer, pode fazer o conjunto todo em preto, que também fica maravilhoso. E uma sugestão que eu dou, né? Pode levar os dois e ficar fazendo as versões, tanto de baixo quanto de cima, como vocês acharem melhor. Que fica bem bonito. Isso aqui pra andar no final de semana, uma delícia. Essa outra roupa aqui também é de malha, da Marras. Vocês vão pensar que é um vestido, mas não é. Ele é uma saia e uma blusa. A gente botou essas mantas aqui pra dar mais uma cor, tá? E o que a gente sugere pra vocês, quem quer deixar mais quentinho, pode botar com essa. Olha que graça. Com essa jaquetinha aqui em corino. Fica super bonita. Essa jaquetinha a gente tem em preta e tem em branca também, pra quem quer botar mais uma cor. E também pode usar aquela mesma mantinha que eu falei pra vocês. E nessa roupa aqui, gente, esse casaco é super lindo. Olha que bonito. Ele parece um jaquetão. Fica bem elegante no corpo. A gente fez essa proposta com essa calça sal e pimenta, blusa poá. E nós temos várias calças pra vocês fazerem outras versões. Aqui é o conjunto original dele, que é assim que ele veio pra gente. Olha que linda. A calça tem em branco aqui. Aqui tem um detalhe cinza, super chique. Que esse aqui fica o conjunto como veio. Pra vocês usarem. Aqui é uma proposta de um... Esse aqui é um xadrezinho, que é tipo bem miudinho, que também fica super bonito. E essa aqui é um xadrez de feio mais príncipe legales, que também fica bem elegante. Essa aqui é em tecido, não é malha. E essa aqui é malha, tá? E pra quem quer uma proposta também mais descontraída e quentinha, que vocês podem usar tanto aqui, tá? Como aqui com uma calça lisa. Esse casaco, ele tem esse capuzinho. Ele é tipo uma capinha, ó. Ele tem bastante movimento. E é uma malha bem gostosa, quase apetuciada por dentro. Super confortável e bem quentinho com os nossos freus. Por hoje é só. E vocês podem ver na loja que tem muita coisa bonita. Que hoje a gente resolveu mostrar o que tava na vitrine. Aguardamos vocês.